Companheiros de RC, hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim dos correios Eu vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem adquirir, eu comprei esses links de metal Vou abrir aqui pra vocês verem Acho que saiu por R$20,00, deixa eu ver aqui, peraí Acho que foi R$20,00, vem R$8,00 É metal, não é plástico Então quem quiser adquirir Vou deixar o link aí, eu comprei na Shopee Vou olhar o preço aqui, vou mostrar, vou falar aqui pra vocês quanto que saiu R$21,79, frete e grátis Estou pensando até em comprar mais Vamos ver, o que mais que eu comprei esse aqui Que é aquele Switch On & Off, pra ligar e desligar a luz Também tá barato Eu comprei R$3,00 por R$28,00, R$29,00, deixa eu ver aqui quanto tá hoje Hoje tá R$35,00 R$3,00 por R$35,00 Aí eu já comprei R$6,00 E ainda veio uma surpresa ainda, vou mostrar pra vocês a surpresa Eu vou testar um deles aqui pra vocês verem Como é que é o padrão aqui Que ele tem dois pinos negativos e dois positivos Esses da esquerda e da direita é positivo E os dois do meio é negativo Então dá pra você ligar dois aqui Dois LED aqui Ou mais né Se você tiver aqueles conector em Y Eu tenho aqui o conector em Y Dá pra ligar até mais um desse aqui Olha que legal que veio aqui pra mim Vê Vê Esse aqui ó Fui abrir esse aqui Eu nem tinha visto Fui abrir ele pra olhar Peguei assim né Tô olhando aqui Foi mal de que eu vou ligar esse aqui estranho desse jeito né Aí que eu percebi Tem dois Os caras É Se enganaram lá e veio dois ó Só que um vai ficar sem o O conector né Esse aqui vai ficar sem o conector Vou ter que arrumar um conector desse aqui Fêmea, fêmea Mas se um queimar né Tem outro aqui né De sobressalente Eu pedi 6 e veio 7 Em um de reserva Vou deixar o link aí pra vocês também Se vocês quiserem comprar né Tentar a sorte quem sabe Vocês dá a sorte aí também Vem Desse jeito assim né Eu acho difícil hein Isso aqui é Raridade acontecer esse aqui O cara não Não percebeu na hora de encaixar Sei lá né O que aconteceu Mas vamos testar um desse aqui né Pra gente ver como é que é o padrão Dele de funcionamento Dele de funcionamento Então vamos conectar aqui Sempre eu tenho que dar uma olhada esse aqui pra ver É É Sinal pra cá Canal 2 Vamos ligar esse aqui no 3 No 3 Vou ligar ele no 3 Aqui Vou pegar o controle aqui Eu vou testar em outros canais também Esse controle aqui Ele tem mais de Tem 8 Oito canais Esse controle aqui Quem tem um controle desse aqui De 3 canais No YouTube Tem como converter Passar pra 8 canais Olha esse aqui Olha aqui ó Tem o canal 4 Com esses 3 potenciômetros aqui Aqui tem mais Não é que é esse 4 E ele tem essas regulagens aqui ó Não sei pra que isso Então é o 4 É aqui E ele tem essas regulagens Você coloca aqui Ainda Você regula aqui Bem 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 diferente Nunca vi isso no controle 6 5 7 8 Vamos testar aqui no canal 3 Pra gente ver Que é o que a maioria dos controles tem Que é esse aqui Liga e desliga Então tem esses LED aqui Que eu comprei Há bastante tempo Nunca usei Bora ligar Pra gente ver Aqui Negativo no meio E tem esse outro aqui Que eu fiz Do WPL Também vamos ligar aqui Vamos ligar só um Pra gente ver Como é que vai ficar Vamos ligar só um Depois a gente liga o outro Aí É Então vamos ver aqui Nenhum acionar Acendeu 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 as 4 Um Apertou Uma vez Duas Desligou Apertei de novo Nada De novo E acende Aperta uma vez Duas Desliga Isso aqui é a configuração Para funcionar Tem que ligar O outro Tem mais Estágio Que você liga até dois Então Isso aqui É uma coisa que eu já não sabia Fiquei sabendo só agora Então Vamos ver como é que vai funcionar então Mostrar para vocês aí Como é que vai funcionar Ligando os dois aqui Vamos ver como é que vai funcionar Está desligado Apertar uma vez Primeiro estágio Não aconteceu nada Opa Tem que esquecer de ligar o O Aí Então vamos tá Então Você ligou O carro Não aconteceu nada Então você vai apertar o primeiro estágio Ligou Esse aqui Segundo estágio O outro Esses dois aqui está meio problema Tem que soldar o fio ali Segundo Terceiro Botão Que liga só O outro No terceiro Nada Mais uma vez Aí ligou os três Estranho né Mais uma vez Nada Mas de novo Ah desligou Tem que apertar duas vezes para mudar Apertou uma vez Ligou Uma Duas Liga o outro Uma Duas Liga os dois Estranho 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 Será que todos é assim Vamos testar com um outro Vamos testar com um outro para a gente ver Vamos testar Um outro aqui para a gente ver Depois eu vou mudar de canal Para a gente ver como vai funcionar Vamos pegar um outro aqui para ver que é o mesmo padrão Também achei meio estranho Esse aqui é um de dois Deixa esse aqui guardado Vou pegar outros Esse aqui é o que vem dois Beleza Um canal três Bom Vamos ligar só um Para a gente ver Negativo no meio Liga aqui Apertou uma vez Não aconteceu nada Duas vezes Também não aconteceu nada Três vezes nada É na quarta que ligou Desliga Acho que é a mesma coisa Que esse aqui É Ficou meio Esse aqui que estava aqui Vamos Ligar o outro É padrão então Vai ser assim mesmo Se o seu Se o seu controle for igual a esse daqui O canal três De apertar Apertou uma vez Não acontece nada Apertou uma vez Duas vezes Ele acende uma Três nada Quatro Ele acende a outra Seis Na sexta Ele vai acender as duas E na oitava vez Se aperta ele desliga Então deve ser Todos devem ser assim Esse aqui já é um detalhe Que eu não sabia Desse Swift Switch aqui On e Off Então vai ficar meio estranho Nos outros canais Esse aqui É Ficou meio paia né Fica apertando duas vezes Para acender Duas vezes para desligar Estranho É Estranho Mas está funcionando né É Beleza Então vamos testar no outro canal Aqui Vamos colocar no canal quatro O que vai acontecer O que vai acontecer Já é um canal de Diferente aqui né Ele tem a chave aqui Não acendeu Não acendeu Está ligado esse negócio É Está ligado né Canal quatro Aconteceu nada Vamos tentar no outro canal aqui Canal quatro Nada Canal cinco Aqui Estranho Canal cinco Canal cinco Canal cinco Canal cinco Tem que ficar jogando para lá e para cá Para acender Estranho 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 Engraçado que no canal quatro não acendeu Não sei porque também Vamos ver isso ai Se você tiver um controle com o terceiro canal desse jeito Você vai ter que ficar ligando e desligando, ligando e desligando Até ir trocando É É Meio estranho Bem estranho assim Se for de botão igual o meu aqui até menos né Se aperta duas vezes Não gostei muito não Sinceramente Eu achei que seria assim Tem que apertar duas vezes Para ele ligar e desligar Pronto É isso ai né Na hora de fazer a avaliação lá vou ter que mencionar isso ai né Quem quiser comprar 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 sabendo Como é que funciona né Vocês ai também já tá sabendo né Não sei se alguém já comprou esse Algum Desse aqui E sabe se é assim mesmo Achei estranho Pra mim assim né Não sei se é desse jeito Testei mais de um né Vamos testar mais um Pra gente ver Vai acabar com todos são assim Vai ser todos vai ser assim Esse está no 3 aqui Apertar mais de uma vez É a mesma coisa O negativo é para dentro Aí eu já apertei uma vez e nada Duas, ligou Mais uma, nada Agora funcionou as luzes Estranho Bem estranho Não sei se tem alguma configuração Vamos testar nesses canais aqui Com potenciômetro aqui O 7 e o 8 Vamos pôr no 7 aqui O que vai acontecer Essas pernas não queimadas Vou botar no 7 Vamos ver aqui Torci ele uma vez E voltei e ligou Vou lá e volta Vou e volta Tem que ir até no fim Senão não vai não Não, tem que não precisa não Mais no fim Precisa ir Para ele É Estranho É isso aí pessoal Ó Falou Até a próxima Não esquece de deixar o like aí E se inscrever Beleza Vai vir mais vídeos aí O canal está no começo Valeu Então essa semana deve chegar Os outros encomendas Falou Agora vai Tchau 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 Tchau